Todas as pessoas que tornam a vida miserável É, vamos ver o que tem aqui Tornam ela perigosa E se eu pudesse mudar as coisas? O humano que tiver o nome escrito no caderno morrerá Podemos começar? Você é... o Deus da Morte? Sim O que exatamente eu posso fazer com esse Death Note? Escreva um nome e veja o que acontece Não vai resolver alguns crimes Vai resolver todos os crimes Acha que estou louco? Acho que não está louco o bastante Podemos mudar o mundo O assassino assumiu responsabilidade por mais de 400 mortes Embora não saibamos como ele mata suas infíteis Sabemos que não é uma força onipotente É só uma pessoa Como você e eu É você quem voa em direção ao sol Só estou aqui para garantir que Cave Não somos mais os bonzinhos Espero que saiba o que está fazendo Eu juro que você não vai sobreviver O que eles querem É um Deus Então vamos dar um a eles O que é isso? Tchau, tchau.